Música de introdução E ai truta beleza? Vamos jogar na área Jogar mais um... Ah... Cês entenderam Dessa vez Vamos jogar aqui o Batman Ark Origins Eu queria trazer há muito tempo Mas não pude trazer Por causa de alguns probleminhas Mas... Eu já joguei um pouquinho o modo história Ah é, falando nisso Tem que começar um novo Começar um novo Se não eu vou dar spoiler Então deixa eu ver O jogo tá dublado E... E vai ser muito legal Tem vozes muito familiares Ao do filme Tem vários dubloders famosos ai E a história é bem legal Cês vão curtir acho A polícia e serviços de emergência Pedem que os moradores de Gotham Fiquem fora das ruas esta noite Por causa do alerta da tempestade Tem um homem É uma ilha Bruce Você voltou faz quase 2 anos agora Você não espera que eu acredite Que o solteiro mais cobiçado de Gotham Vai passar outro natal sozinho O seu tempo acabou Ela fica achando que... Sabendo que esta noite Nós daremos o final dos piores assassinos de Gotham Julian Gregory Day Comissário 9 Tem um comentário sobre os rumores De que não foi a polícia que capturou o senhor Day Não existe nenhum Batman Capitão Gordon Capitão Gordon Sem mais perguntas Sem mais perguntas Sem mais perguntas Todas as unidades código 10 Na prisão Blackgate Sem comunicação possível 2-11 Delta 6-4 a caminho Central 5-9 Confirme código 10 É uma fuga Suspeito identificado como máscara negra Repito Suspeito do código 10 é um máscara negra Código 6 O Comissário Louvre foi capturado Repito O Comissário Louvre está 7-0-1 Esse jogo vai se focar mais no... Máscara negra Aqui no botão Estão vendo as pessoas Não tem spoiler É isso que vai acontecendo Nada pra nós Não tem dinheiro pra... Calma, Batman Olha lá, Batman Olha aí Percebeu que é véspera de Natal? Pense Abulho Por isso Pense Abulho L 씨 vai amar por isso Não tem dinheiro Não tem dinheiro Sem qualquer coisa Neste Tem dinheiro Não tem dinheiro Tem dinheiro A cada coisa Tem dinheiro Tem dinheiro Tem um Desculpa Tem dinheiro Desculpa 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 O Tem umas coisas chatas, já deve ter visto Parece que o Máscara Negra entrou na prisão aqui. Preciso encontrar o Comissário Lobo antes que seja tarde Já vem, ele já vai fazer o vídeo também daqui a pouco, uai Espero que ele cumpra a promessa Mas você não vai beber pra ele Desculpa, Dilma O Máscara Negra não pode deixar contas Não Por favor De novo ele Cuidado Mas até chegar lá, esse olho não vai ser a única coisa faltando em você O que é isso? Atrás de você Acha ainda? Acha que eu caio nessa? Tenta uma nova seu O cara que sobe na sombra Ah é verdade, vou tentar jogar contra ele agora Pera ai, peguei outro cara Não, fique longe Senhor Não Não me machuque Eu ouvi os boatos, mas... Você... Não pode ser de verdade Quem destruiu você? Só... 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 Só imaginação Só imaginação Eu não sei o que é, mas é enorme Onde está o Máscara Negra? Eu... Eu não sei Ele veio atrás do comissário Logan Talvez um dos homens ele saiba pra onde ele foi Beleza Rapidinho, gente Eu vou... Só... Rapidinho Só vou... Mudar pra poder usar o controle Baixo, não, só Não 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 Eu vou ficar falando São homens do Máscara Negra Farei com que me digam onde ele está Aqui chegam 4 miradas para você O motor do Play Opa Ainda não estou acostumado com essa coisa A tua casa Ah, agora eu aprendi um ponto Vai, prova Vai Porque eu vou dar errado Como você consegue isso? Isso não Não vou resistir Cadê o Máscara Negra? Como é que eu vou saber? Eu farei você falar Quanta dor você vai sentir até lá? Mas tá em suas mãos Vai se ferrar Não tenho tempo pra isso Ah, vai se ferrar você Ok, ok Ele tá indo pra câmara de exibição Com o lobo Jogada inteligente Agora você pode te acolher Eu tenho que correr Eu tenho que correr Se não... Opa, peraí Tets Ah, eu queria aprender a fazer Aquele do T-T-T-T-S Aquele do T-T-T-T-S Já tentei fazer isso E olha lá o drone do Black Ops 2 Isso não é até mesmo Quem será que está no controle? Ah, cara É o... Sergi Ah, eu não lembro como é que chama o cara lá Ah, o Um Pandês, não é? Isso Opa Cara, eu sou bom, só que o problema é que deu problema com o teclado Não com o meu teclado, esse jogo agora não é bom com o teclado Vou usar o Arpel para passar por cima depressa RB, RB Acho que é né Não sei Olha lá, olha a linha nova C Tirava no... No mínimo A Eu não achei legal o detalhe dele Um pouquinho diferente Bem diferente Ficou doido Pra começar a falar assim foi o que colocou você nessa encrenca Deixa, filho Beleza Deixa comigo Chega aí Ah é Se usar a minha gaba para desequilibra-lo, ele ficará exposto aos meus ataques Droga, apertei ó Não me machuca, por favor Ah, não dá para perguntar nada Nossa, que fraquinha Com um de seus subordinados Com um de seus subordinados Com uma de seus subordinados A gente tem que fugir A gente tem que lutar Ah, agora eu estou bom Mais ou menos né Essa caída de FPS, caralho. Só tem mais quatro rigas. E eu derrotei o Homem Invisível. Queria bater no senhor, queria bater no Homem Invisível. Não sei, acredito. Ah, lembrei do episódio do Chaves. Por favor, não queremos problema. Isso, 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 isso. Ó, 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 gente, ó, vou dar um easter eggzinha de graça pra vocês, tá? Só preciso saber qual que é o botão que é o zoom, hein? Qual que é o botão que é o zoom? Ah, não sei que botão que é o zoom, cara. Ah, pera, desforcei. Ó, tá vendo? Olha o primeiro nome na lista. É... Já dei pra vocês um easter egg, hein? Gostaram? Pera. Quem mais faz isso, ah? Ah, quem mais faz isso? Opa. Ficou baixadinha. Pera aí. Eu não acostumei. Qual que é o... Qual que é o coisa? Tá. Ah, tá, entendi. Tá, esse é o batirangue. Tá. Agora eu troco com o gel explosivo. Essa área do chão está enfraquecida. Eu posso usar o meu gel explosivo pra atravessar. Aham, já joguei os outros jogos. Ai, caramba. Agora o RB. Jogar com o teclado é uma coisa. Jogar com o controle é outra. Mas eu tenho que melhorar. Eu tenho que jogar com o controle. Porque assim que vai ter que ser o jogo... Infelizmente. Que o crime não compensa. 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 Os expulsos do bondoso comissário de polícia. Porque estão cheios com o meio de... Parece um Holland velho. Olha a cara dele. Meus próprios homens encana. Mas não mais. Não. Esta noite. Vamos fazer algumas mudanças. Igualzinho. Parece o Ichigo. Você já tá morto, Lobby. Eu não quero ouvir a áudio. Ai, eu cliquei de novo de boa. Vai mirando no outro. Parece que ele tá... Não. Ah, dá um minuto pra explicar o que é. Você não vai passar por mim. Tchau. 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 Tchau.